E aí o Deus Empacou, empacou Quase que não foi, também o feixe que ele fez Você tá doido, filho E aí, ó, carregando a parede aqui pra carregar o abacaxi amanhã Você tá doido E aqui o bagulho é assim, ó Vai carregar a corta-paia aí na hora, ó Você tá doido, filho Carregando a paia Amanhã é cedo, carregar o abacaxi Carregar uma carinha de bitruque lá pra Curitiba Não vai dar peso, vai dar um pesinho de balanço de bitruque 20 mil quilos, eu acho, nem isso É uma carga baixinha Graças a Deus Porque eu não carreguei abacaxi, então A primeira carrada não pode ser muito grande Vem, cachorro Sai, cachorro E você tá doido, filho Carregar amanhã é possível lá Curitiba Aí, ó Cestou, né, filho Não tem o que falar assim, meu velho Pegar mais um pouquinho de palha lá no outro canto lá agora Carregando um pouquinho de palha lá A cidadezinha, alô Olha onde tá a igreja, hein, ó E depois nós vai pra lá Chama com os guris Cê tá doido É, gurisada Temos aqui, Natão, roça de abacaxi Destruindo o caminhão todo Nunca mais me pego O tal do abacaxi Nunca mais me amo, meu Já quebrou tudo da frente, tenho certeza Não entra de réi Nem que tu queira, entra de réi Nem que tu queira, entra de réi Não entra De réi Não entra por causa do bico dela O bico dela vai dentro da roça de abacaxi Ela não faz Ah, tu disse pra manobrar pra voltar por ali Como é que você não volta uma carreta dessa aqui dentro Sem saber se dá de manobrar aqui dentro, moço Vai quebrar tudo meu para-chaque ali Daí eu quero ver Ah É, mas daí o caminhão Vai quebrar tudo O problema é o caminhão É Ah, tu é louco Os caras, olha Eles acham que Que carreta é igual Um truquezinho que vira em qualquer lugar, cara Tu é louco Eu fico indignado com isso Como é que vai manobrar aqui, cara? Os caras são loucos Aí quebrar tudo da frente do caminhão Tudo, tudo, tudo Aí, ó Tem nem como Você tá doido Ah, meu Deus do céu É, gurizada Tá aqui uma pessoa Que nunca tinha carregado abacaxi na vida E nunca mais vai carregar também Primeira e última vez Tem aqui um tal, os pedaços para-chaque Acaba Nunca mais me pegue É o tol do abacaxi. Tá doido. Não, e outra, né? Além de tudo. Já. Esse foi Milão aqui. Além de tudo ainda, os caras me abandonaram aqui. Correram os carregadores. Deixaram eu aqui com o meio bloquinho carregado da carga. Me vazaram fora aqui. Você tá doido. Talvez venha outra turma amanhã carregar. Aí já pensou sabadão. Hoje é sábado. Dia 31. Dia do meu aniversário. Fazendo 28 anos. Abandonado. Os carregueiros correram porque tem um topzinho aqui na nossa. Você tá doido. Agora fazer o que? Você tá doido. Tá? É, gurizada. É complicado. Você tá doido. Aí é o outro caminhãozinho que veio carregar. Que foi embora já. Tá indo embora. E eu fiquei aqui, né? Pra ver se talvez amanhã eu venho. Vem terminar de carregar o caminho aqui. É complicado, né? Não é isso? Foi a vida que nós escolhemos, né? Temos sujeito a isso. Passar esses perrengues. Você tá doido. É, olha. É de desanima, né? Faz abacaxezinho novo. Foca. Só que tem uma também, né? Nunca mais me pego o tal do abacaxi. É a primeira vez que eu tô carregando. Vai ser a última também. Além de lugar secundo. Tive que desmontar a vente ali porque quebrou um... Ia quebrar tudo, né? E desmontei a vente do caminhão pra poder manobrar. Você tá doido, filho. A hora que sair daqui, de certo, tem que achar um posto, parar em algum posto aí. Tentar montar esse fente de novo no lugar. Nós vamos ficar aqui abandonados no final de semana, na roça. Aqui é longe de tudo. Não tem nada perto, nada, 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 nada. Tá tudo longe. Você tá doido. Aqui onde eu tive que entrar com a carreta aqui é pra poder manobrar. Você tá doido, filho. Olha o abacaxi zambi maduro aqui. Poder. Você colher uns abacaxi de certo maduro aqui pra deixar na sombra. Pra comer depois. O tempo não vai comer, vai ser abacaxi. E se eu achar abacaxi aqui agora... Repara a roça. Acho que lá do lado onde eu tava lá tem mais abacaxi. Você tá doido, não é, filho? Mas não tem o que fazendo. O importante é ter saúde, né? Tem uma equipe que vai ter 28 anos. Nas costas. 28 décadas. E 18 anos. 18 anos. Essa aqui tem alguém. Ó, tem uma dúvida aqui, ó. Tá mais um. E outro aqui, ó. Essa aqui é madurinha. Metade estragada, mas tá bom. Deixar uma sombrinha esfriando Depois comendo Ser almoço, janta, café da manhã e abacaxi Tudo abacaxi Vai ficar doce por dentro É isso aí Não tem o que fazer Esperar A boa vontade deles Querem me carregar Cê tá doido Deixa aqui embaixo pra esfriar